Eu vou voltar no tempo pra fazer o certo Dessa vez eu vou vencer, se passaram anos com meu escudo proteger E derrota Thanos, me onir, então vem em minhas mãos Veja o poder do Capitão Eu sei que o tempo não acabou, reviverei os sorrisos que sumiram em meia dor Eu sou o primeiro Vingador, então seja o que for Eu serei o seu proteger, como escudo proteger O primeiro Vingador, super soldado para a guerra Capitão América, Capitão América Eu sei que o tempo não acabou, reviverei os sorrisos que sumiram em meia dor Eu sou o primeiro Vingador, então seja o que for Eu serei o seu proteger